A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que está ali. Deixa comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BB-8, preciso chegar ao conversor de energia. Consegue abrir a antepara? BRIAW O que é isso? Ah, não. O tanque propulsor deve ter transbordado. O gás é venenoso. Tente não respirar. Tem um respirador na parede lá atrás. Consegue enganchar nele, Finn? Tudo bem. Tá. Vou encontrar os controles da ventilação. O que é isso? O circulador automático está emperrado. Vou ter que usar o manual. O circulador automático está emperador. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. Alguém nos rastreou. Os controles não funcionam. Vê alguma coisa? Sai! Ah, não. O que fazemos? Deve ter um jeito. Chewie, estamos em casa. Cadê os outros? E o seu piloto? Eu sou a piloto. Você? Eu a roubei. Do Ankar Plutz. Ele roubou dos Irving que roubaram do Duquesne. Que a roubou de mim. Diga a ele que Han Solo acaba de roubar de volta a Millennium Falcon e pronto. Essa é a Millennium Falcon? Você é Han Solo? Esse droide tem que chegar à base da resistência o mais rápido possível. Ele tem um mapa que leva até Luke Skywalker. Não me diz que um Raftar se soltou. Está levando o Raftar? Ah, que ótimo. É a Gangue da Morte com a Viana. Deve ter nos rastreado de Nantun. Vou para baixo do Convés até eu mandar sair. E nem pense em pegar a Falcon. E o BB-8? Ele fica comigo. Quando me livrar da Gangue, podem tê-lo de volta e seguir seu caminho. Han Solo! Você é um homem morto. Alantique! Qual é o problema? O problema é que te emprestamos 50 mil por esse trabalho. Acha que é barato caçar Raftars? Kanji Club quer seu investimento de volta também. Eu nunca fiz acordo com Kanji Club. Diga isso a Kanji Club. Essa unidade BB. Ouvi dizer que a primeira ordem está procurando um igual. E dois fugitivos. Peraí, peraí, peraí. Se fecharmos as portas blindadas do corredor, prendemos as duas gangues. Ah, não. Ah, não? O quê? Cusidas erradas. A Falcon não está longe. Só alguns corredores adiante. 被usalar. Cusidas erradasminhas. Cusidas. Peraí, deixa eu ver. Tenha certeza que não haja nada perigoso neles, hein? Não, são só quinquilharias e moedas falsas, Chewie. Pode explodir. Ah, encontraram a gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não adianta, cercaram a gente. Não sairemos daqui sem ajuda. Tomara que seus amigos ainda estejam vivos, BB-8. Acho que estão com problemas lá em cima. Pegaram o BB-8. Precisamos ajudar. Vazamento de gás. Cuidado, é venenoso. Pode ser inflamável. E talvez corrosivo. Com certeza vai cheirar mal. Tudo bem, ainda tem um respirador. Só que não protege contra essas últimas três coisas. Obrigada. E bom trabalho por não explodir ou derreter. Um, as duas prociggsmgestelltold Australians do Brasil, sobre o Venido Invest. Um... bytester que Deus diz chilled. Um... Um... Uh... unseren... Ah! 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 Uma porta. Vou ver se consigo abrir. Não. Pra onde vai aquilo? Não me importa como aconteceu, mas estou feliz que aconteceu. A menos que queiram virar comida de Raftar, é melhor vocês se mexerem. Não pode existir. Vamos dar um problema maior do que nós pra eles, Joey. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?